Hora de falar de mercado imobiliário aqui no Feminíssima. E pra falar de mercado imobiliário, Silvia Canabarro. A Silvia que além de corretora de imóveis, é avaliadora, não é Silvia? Então se você quer comprar ou se você quer vender o seu imóvel, é com ela. E há 16 anos no mercado eu tô aqui pra poder ajudar vocês. E hoje, Carmen, eu trouxe um apartamento. É, tá sabendo. Num prédio atemporal, num bairro que nós amamos de faixão. Moinhos de Vento, né? Que é o bairro Moinhos de Vento. Um bairro onde você que mora lá pode fazer tudo a pé. E que simplesmente é um apartamento em frente à Praça Maurício Cardoso. Ou seja, uma vista eterna, onde ninguém vai construir. E você poder morar na frente de uma praça, num prédio atemporal. Um prédio clássico, super conhecido em Porto Alegre. E que estamos nós aqui com exclusividade desse bairro. Não, e a gente sabe que no Moinhos de Vento tudo acontece, né? Aqui em Porto Alegre. O Moinhos de Vento já virou assim um ponto turístico também. Porque quem vem a Porto Alegre tem que conhecer o bairro Moinhos de Vento. Com o Parcão, a Rua Padre Chagas, tudo que tem pra oferecer. Vou deixar contigo então, Silvia, passo a bola pra ti. Combinado? Combinado. Então tudo com ela. Então, pessoal, hoje eu vou apresentar pra vocês esse apartamento, nesse prédio atemporal, em frente à Praça Maurício Cardoso. Com duas vagas de garagem, três dormitórios, sendo uma suíte, lavabo, uma sala ampla. Porque os prédios mais antigos, a gente tem essas peças maiores, né? Então nós temos uma sala de estar com quatro ambientes. E qual é o diferencial deste imóvel? O diferencial desse imóvel é que ele tem um garden. Olha só que maravilha! Você poder morar no Moinhos de Vento, em frente à Praça Maurício Cardoso, e ainda por cima com um garden. Poder desfrutar de uma bela dependência de empregada, com 240 de área privativa, nesse prédio clássico e atemporal. É maravilhoso! O prédio possui um belo salão de festas, em que você também pode receber os seus familiares e os seus amigos, apesar de que o apartamento oferece todo um social muito gostoso, com três ambientes bem divididos, uma copa cozinha. Aquele apartamento em que você tem até a dispensa. Lembram da dispensa das nossas avós? Pois então, esse apartamento tem tudo isso. E super conservado. Original, mas super conservado. Os banheiros já sofreram alguma atualização e reforma, mas o resto está atualizado no seu tempo e maravilhoso. Então, eu convido vocês a conhecerem esse imóvel, que é simplesmente um espetáculo. Além de você morar no Moinhos de Vento, você vai poder morar em frente à Praça Maurício Cardoso, nesse prédio maravilhoso.